A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul está realizando uma vaquinha para cobrir os custos de uma viagem para os Estados Unidos. O objetivo é conseguir fazer um intercâmbio de 11 dias no país. Através do convite de uma universidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, uma turma de 30 pessoas da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se prepara para uma viagem dos sonhos. O grupo vai fazer um intercâmbio entre os dias 2 a 13 de fevereiro de 2024. Além dos estudos, apresentações também vão ser realizadas. As passagens aéreas, taxas de vistos e seguros já estão pagos. Porém, ainda faltam recursos para cobrir a hospedagem, a alimentação e também a vestimenta de inverno dos alunos. Por isso, uma vaquinha virtual foi criada. O objetivo é conseguir R$ 97.800. Na conversão para dólar, o valor fica em torno de R$ 20.000 até 10 de janeiro do ano que vem. As doações estão sendo aceitas através do site catarse.me.ojrsindianápolis. Valores também podem ser depositados via Pix. A chave é o e-mail orquestrajovemrs.gmail.com. Criada em 2009, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul está com quase 15 anos de atividade. Ela tem como foco a formação musical de crianças e adolescentes de baixa renda, integrantes da rede escolar pública ou que têm um bolso de estudo dos 10 aos 24 anos. Durante esse período, mais de mil jovens passaram pelo local. As aulas do grupo acontecem na Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre. Atualmente, o projeto se mantém através do patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura. en dort tem como foco a formação social de kids. O projeto se mantém através do patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura.